Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Chacra São Jorge, de Santarém do Pará. Hoje vamos estar aqui sobrevoando a Avenida Fernando Quilhom, uma das vias mais movimentadas de Santarém. Você vai estar conhecendo conosco durante todo esse vídeo de hoje, a gente vai estar sobrevoando aí toda a via. Você vai ver como está hoje o trânsito em Santarém, nas principais avenidas, como aqui a Fernando Quilhom, que é uma via que dá acesso aqui ao aeroporto, aos nossos balneários, às praias, e muitos bairros importantes de Santarém. Você vê aí que Santarém tem um trânsito já muito intenso, não é mais aquela cidadezinha tranquila, que nem antigamente. Muitas pessoas que moram aqui em Santarém, que hoje moram em outro estado, em outra cidade, saíram daqui de Santarém e deixaram aqui uma cidade de trânsito tranquilo, calmo. Um dia que você voltar para cá, passear, ou vir morar novamente, você vai encontrar aí uma cidade já de trânsito muito agitado, porém também muito perigoso, devido aí ao grande fluxo de veículo e as pessoas andarem um pouco apressado, em cima da hora, não acostumaram muito ainda com o trânsito, sair um pouco mais cedo para poder ter tempo aí de ir tranquilamente para o seu local de trabalho, para o local de compromisso, acaba aí ficando um pouco perigoso aí o trânsito, causando acidente aí com frequência em Santarém. Então Santarém hoje está aí em um trânsito muito intenso, onde você vê aí que nós estamos aqui no horário de pico, já aproximando aí das 18 horas da tarde, já bem aí no finalzinho da tarde, onde você vê aí o trânsito já está aí bastante congestionado, muitos carros aí não vão e vêm, as pessoas querendo chegar nas suas casas, muitos estão indo para o trabalho, trabalham à noite, outros já vindo do trabalho, então é um trânsito muito intenso, Santarém já não é mais uma cidade tranquila que nem antigamente. E esse vai ser o nosso vídeo de hoje, peço para você que está aí no canal pela primeira vez, se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sininho para mais vídeo, e peço que fique até o final desse vídeo, você vê aí como está hoje o trânsito de Santarém, a gente fez aí várias imagens aí de vários pontos aqui da Fernando de Lhom, a gente pegou aí um horário aí de pico, onde tem aí um grande fluxo de veículo, a gente filmou aí das 6h até umas 6h40 mais ou menos, para você ter aí uma noção como é que é aqui o trânsito de Santarém, já no dia de hoje, tá bom? E vamos aí pessoal, vamos ver se essas imagens maravilhosas, se você gostar do vídeo, dê seu like, tá bom? E muito obrigado a todos vocês aí, vamos assistir esse vídeo maravilhoso. E aí 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 Amém. 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 Amém.